Olá, aqui vos falei, e bem-vindos à continuação da série Valiant Hearts. Não se esqueça de olhar a descrição que tem informações minhas como redes sociais, meu grupo de Discord, vai ter a playlist da série e mais informações sobre o próprio jogo. Obrigada por assistir, obrigada pelo gostei, obrigada por comentar e bora começar. Muito bem. Esse jogo é longo, ou ele é curtinho. O regimento de Carl retretou para a outskirts de Neu-Chapelle, o mesmo campo em que o Milo estava sendo preso. É porque ele é alemão. Nossa, pessoal. Estou comendo prexel. E aquele carinha ali, aquele cientista ali. Salsicha, amo salsicha. Gente, ele vem vendo cerveja. Começam a escolher por Moidum. Olha, que lindo, né? Não, os trajes, em tanto extravagante, eram uma marca de Auguste. Quem? Quem é Auguste? Tá, não dá para passar aqui. Vamos ver. Seis milhões de prisioneiros de guerra. Seis milhões de prisioneiros de guerra. Entre 1914 e 1918, mais de 100 milhões de homens foram feitos prisioneiros, incluindo 1,2 milhão de alemães e 200 mil ingleses. Apesar da convenção de Raia, de 1907, e dos esforços da Cruz Vermelha, as condições das prisões e os trabalhos forçados foram muito duros para a maioria dos concritos. Concritos? E centenas de milhares jamais voltaram para casa. Cartas. As cartas eram o único meio de comunicação com o mundo exterior. Rádios e telefones só eram usados para fins militares. Todos os soldados escreviam para os seus entes queridos em casa. Como? Olha só as fotos, cara. O mais impactante são as fotos. Como a construção de guerra não tinha custos, surgiram problemas lógicos, logísticos e financeiros. Ao todo, foram enviadas 10 bilhões de cartas e cartões postais durante a guerra. No início, o sistema postal era caótico, até que o fronte foi dividido em setores com seu próprio código postal. A chegada dos carteiros militares era ansiosamente aguardada. A Batalha de Nelv-Chapella No dia 10 de março de 1915, as balas inglesas literalmente choveram sobre as forças alemãs. Pela primeira vez foi usada a técnica de barragem, em que o fogo de todas as unidades concentrava-se na mesma posição por um período antes de avançar uma linha por vez. O avanço da infantaria era sincronizado, olha que interessante, e uma distância segura por trás dessa barragem, para que as forças alemãs fossem excedidas. Naquele dia, 530 canhões disparam mais de 216 mil tiros, ou seja, uma bala por arma a cada 2 minutos. Os rifles Garral, 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 no início do século XX, a Grã-Bretanha e a França governavam vários impérios coloniais, fazendo uso deles durante a guerra. As tropas indianas foram enviadas pela Inglaterra ao Oriente Médio e ao fronte europeu, tendo importante contribuição para o esforço de guerra. Muitas vitórias foram alcançadas graças à sua bravura e disciplina em combate. O memorial em homenagem ao sacrifício exige hoje em Nelv-Chapella. Lama A vida das trincheiras era dura. Os soldados se confrontavam com o frio, a chuva e a lama. A água surda significava a proliferação de doenças como desenteria, tifo e cólera. A profundidade da lama também representava perigo. E às vezes os soldados se afogavam em buracos no terreno ou nos túneis que levavam... Caraca, cara! Que loucura! Ah, o Marechal que ele foi baseado, o Von, sei lá o que daí. Explosivos. As fortificações nas trincheiras exigiam o uso de explosivos. Para penetrar as inimigas, eram escavados longos túneis no terreno abaixo das trincheiras inimigas, dentro das quais eram colocados explosivos. Os ingleses usavam cordite, um poderoso explosivo que podia ser detonado à distância. Nice. Oh, o doguinho! Cude, cude! Tá, ele quer água. Que bonitinho esse cachorrinho. Posso fazer um cafézinho nele, não? Não dá mais pra fazer nada disso aqui. Será que quer dizer cozinha? Custa, rau. Água, fogo, salsicha. Uau, cara! Porta retrato. Apesar da fotografia não ser muito desfundida, muitos soldados tiravam fotos antes de partir para a guerra. Imagens profissionais eram reveladas em papel de foto e aplicadas a um suporte rígido para impedi-las de rasgar. Algumas fotos eram impressas diretamente como cartões postais, especialmente as tiradas em grupos. Não, não vou ignorar o outro aqui, não. Ok, então eu preciso... Humer! Humer! Shhh! Gal! Ha, gal! Maria... És-que-sá-va? És-que-sá-va? Como ela tá? Repetendo. Meu papai, nós vivemos em um clima de incertidência. Os alemães usam as pessoas de São Miel como espelhas humanas contra as bombas francesas. Eu espero que os alemães te tratem bem e que a tua doença se curte. O seu pai te enviou beijos. Eu te enviou fotos de ele. Oh, meu amor. Por favor, escreve logo. Adieu, Klau. Klau, não. Adieu. Qual é o nome dele? Tá, salsich... Ah, tá. Água... Vou... salsich... Não. 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 Muito bom. Ué, ele vazioou? Ah, não. Porque tem que encher primeiro a parada. Tá. Se eu pegar isso, desce a água. Não tô se não descer a salsicha. Ah, agora desceu a salsicha. Eu sou um grande preparador de salsicha. Nossa, agora que eu tô vendo que é literal um kifo isso aqui. É tipo uma parede de lama. Oh... 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 My God. Oh, os canhões aí. Não, Toguinho. Meu tiro pra você daí, Toguinho. Ai moí Droga Eu quero deixar o toquinho aqui Não vou morrer Moí Não vou deixar o toquinho aqui O chisqueiro O que? O que? O que? Eu controlo o cachorro? É isso? Meu deus Ai cara, eu odeio cachorro nesses filmes Filmes não, assim em jogo Em geral, sabe? Porque eu sempre penso que eles vão fazer merda e morrer Não, não Tem uma coisa Opa Tem alguma coisa nova aqui? Aparentemente não Good dog, ganhei uma conquista Good dog Ah, daí o play Ok Precisa de ajuda não Eu só queria ver se tem alguma coisa aqui no chão Hum, que triste cara É triste pra todos os lados, mano Hum 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 Quatro Quatro Hum Hum Ok Caraca Caraca, todo instruído, mano Hum 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 É isso? Não Hum 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 Posso mandar o cachorro fazer alguma coisa? Hum 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 Tem uma... Hum Não, 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 não Não, 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 não Hum 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 Ah Ah, eu posso mandar ele pegar a espada pra mim Posso mandar ele pegar a espada pra mim Ah Ok Ok Ah Ah Bora entender Bom doguinho Bom doguinho Bom doguinho O fio Hum 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 O que é que eu faço pro cachorro largar ele? Não quer deixar ele sempre caigando Coisas na boca O que é que é o fofinho? O 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 que é o fofinho? Não posso ganhar nada aqui não? É só isso aí Eu queria ver se algum mal foi descumprido ali O cachorro agora não quer mais me dar atenção O que é o fofinho? 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 Ah, pô mano Até quando eu super complico as coisas Sendo que é muito simples Meu Deus do céu Por que eu complico tanto as coisas? Eu complico demais cara É super simples Daqui Deixa eu ficar carregando o tempo que ele saiu na bomba Nossa, os caras ali lutando ali embaixo Nossa, velho triste Uma bomba é isso? Deixa eu ficar carregando O que é isso aí? É isso aí? Ah É isso aí? É isso aí? É isso aí? Eu não quero bater no caju, eu quero passar por ele Não O que é isso? Vamos embora Estou distraído O queijo já está aqui embaixo Nossa, velho, olha os mortos ali Ele deve estar morto há um tempo já Ah não, velho, cadê? Merda, mano Ah, mano, como é que eu vou explodir? Ah, eu perdi mesmo uma lembrança Que merda Nossa, olha que eu procurei, hein? Que saco Ele é, pode Espera aí, eu já vou trazer você para cá Por sacanagem Lembrança do concurso Histórias Valentes A partir de um cartucho derretido Lucien Acho que é Lucien, né? Serviu como eletricista em uma divisão de heloforte Cuja missão era iluminar posições inimigas Caraca, muito obrigado E parabéns ao nosso vencedor Benoit Putz, mano, preciso de alguma coisa para explodir paradas Ah, oh, o cachorro veio, pelo menos O cachorro veio, pelo menos O cachorro veio, pelo menos Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto